Olá, seja bem-vindo ao nosso conteúdo exclusivo para a internet do programa Palavra Cruzada. Hoje recebendo a jornalista Larissa Carvalho e a também jornalista Natália Bini para a nossa conversa. Nos blocos anteriores a gente lembrou do leite que o Teu tomava caríssimo. Ainda toma, vai tomar por uma temporada boa. É assim, a gente precisa desse leite que é fabricado na Alemanha. Existem também versões americanas, mas o Brasil só permite importar o da Alemanha. Ainda estou tentando entender o porquê e como que isso chega para a gente a R$ 2.040, uma lata de 400 gramas, que dá mais ou menos para 15 dias. Então virou um medicamento de alto custo. Se ficou uma coisa inviável à compra, também por causa do governo, que não tem facilitado de alguma forma a chegada disso aqui por um preço mais razoável, as pessoas vão recorrer à judicialização. Então hoje eu consigo, a Prefeitura de Belo Horizonte me dá, mas tem muitas mães em lugar que não tem defensoria pública para ser representada. Aqui a Defensoria Pública de Minas conseguiu para o Teu, consegue quase sempre. É uma defensoria pública muito ativa e eficiente. Mas tem gente em alguns lugares do Brasil que não consegue, tem cidade que não tem defensoria pública. E chegam pedidos atrás de pedidos para mim, me consegue uma lata, como que você fez, como fazer, meu menino vai parar no CTI, porque sem esse leite há um desequilíbrio metabólico e a chance de ter perda de neurônio e ter uma complicação e parar no CTI é muito grande. Esse leite vai até que idade? É, assim, costuma ser entre 7 e 10 anos, mas tem caso que vai ser para sempre mesmo, assim, sabe? E ele não tem nenhum alimento que substitua essa proteína que ele tem? Não, não pode. Tem que ter essa fórmula e também pode comer a proteína ao longo do dia, daquele jeito que a gente contou no programa. É pesado, contadinho. Você sabe o que o Teu gosta de comer? Se plenamente? Ele faz café e... Tudo, o Teu se comunica. Eu sei que ele gosta de comer brigadeiro demais. É, viu na festa. Gente, mas é gostoso. Você tem vontade de comer os brigadeiros só para comer junto com ele? É, para ver o tanto que ele fica feliz. Ó, ele come arroz, feijão, ele come brigadeiro, ele come pão de queijo, ele come colheradas, assim, de creme de avelã, ele toma sorvete branquinho e ele come as frutas batidas com essa fórmula e bastante açúcar. Ele, menino, ao contrário do açúcar, a gente sabe que faz mal, mas o meu menino precisa de açúcar porque precisa para dar uma equilibrada no metabolismo. Então, ele tem uma vidinha até de paladar razoável, assim, ele não é infeliz com comida ruim, não, mas precisa ser contado. Agora, Lari, a gente está falando de vários tratamentos que o Té hoje pode fazer na rede pública, só que a gente sabe que as vagas são poucas, pequenas, e o teste do pezinho, ele sendo ampliado, a gente vai ter doenças detectadas, mas não vai ter tratamento para todo mundo também. A situação hoje é essa, o que a gente tem é um tanto de caso varrido para debaixo do tapete. Como eles não rastreiam, os meninos acabam ficando na cadeira de rodas, com aquela característica de paralisia cerebral, a mãe não sabe o que é, e o menino vai ser tratado do jeito errado. E eles aí têm uma vida encurtada, com menos possibilidades de reabilitação. Então, quando a gente começar a rastrear mais doenças, é claro que a gente vai descobrir muito mais menino. É por isso que a presidência e o Ministério da Saúde nos pedem mais tempo para ir incorporando as doenças ao longo de quatro anos. Porque aí eles dizem, vamos nos organizar, vamos ter mais geneticistas, neuropediatras, nutricionistas, que são a alma do tratamento. Então, eles precisam ter uma rede para absorver esses meninos, ensinar o tratamento, fazer o tratamento, de um jeito mais efetivo, de um jeito mais organizado. Então, vai precisar ter uma reestruturação? Sim. E aí, quem estiver pensando, vai ficar caro demais. É muito mais caro tratar um TEL do que prevenir e fazer esse tratamento lá na base, no posto de saúde, no hospital das clínicas. E a mãe, entendendo, vai ter cuidado com esse menino e não vai deixar ele chegar como o TEL chegou. Que precisa hoje de tanto medicamento, de uma alimentação tão equilibrada, de físio, fono, TEL, ecoterapia. Quanto custa um TEL por mês? Dez a doze mil reais. Quando não interna? Quando interna, chega a ser o quádruplo disso. E quando custa ampliar o teste do pezinho? No começo vai ter um gasto para reorganizar a rede com esses profissionais? Vai. Mas em quatro anos e meio a gente fez a conta. Esse investimento já se paga. Então, é muito menos caro. Foi isso que eu falava em Brasília toda vez que eu ia lá. É isso que eu falava aqui na Assembleia Legislativa em Minas toda vez que eu ia lá. É muito menos caro. A gente tem que aprender a fazer conta. É prevenção, né? Qualquer doença. Porque as pessoas doentes lotam os hospitais, as pessoas se prevenindo, fazendo uma ginástica, tendo uma orientação de fumante, etc. Sai muito mais barato o poder público. Agora, Dani, uma coisa que é muito importante falar. É claro que eu consigo pagar algumas terapias particulares e tem muita mãe que vai me ouvir dizer que ainda era. Mas existe na rede pública terapias de reabilitação de um jeito super eficiente. Em Belo Horizonte, por exemplo, CREABES. Toda regional tem o centro de reabilitação da Prefeitura de Belo Horizonte. O posto de saúde encaminha. Lá tem físico, fonte, teó e neuropediatra. Muita gente não sabe disso, né? Tem a cavalaria da polícia militar, que precisa melhorar muito. Hoje, a fila de espera é de mais ou menos cinco anos. São mil crianças na fila. A gente tem cavalo, tem pista, mas tem pouco profissional. Precisa melhorar? Precisa. Então, a gente precisa pressionar. Ir lá na Assembleia, pedir essa mudança, né? Então, existem caminhos. São mais pelejados pelo sistema público? Sim, mas eles existem. A gente precisa exigir e cobrar. Porque o meu filho faz CREAB pela Prefeitura de Belo Horizonte. É excelente. Então, tem clínica do SUS credenciado, o SUS paga. Então, é possível fazer. É possível. E a Prefeitura, em Belo Horizonte, tem nas escolas, os pais têm direito a um acompanhante para as crianças com deficiência. Nas escolas particulares também é mais difícil. Muitas escolas particulares relutam, resistem. E muitos pais desistem. O que é pior, porque você ouve tantos nãos que aí você deixa pra lá. É. Não devemos. É o medo de não cuidarem bem da criança, dela ficar largada. É, a gente tem que exigir, né, gente, juntas, conseguir esse avanço. Porque é direito dos meninos, pela Prefeitura, numa escola pública, até hoje tem total apoio de uma pessoa que fica ao ladinho e vai muito bem. Vai muito bem. Eu não sei como vão ser os próximos anos. Mas hoje eu posso te dizer que funciona. É claro que eu sou uma mãe presente. Tem reunião pra mães de crianças com deficiência fora de mão pra mim, num horário que é bem difícil. Mas eu converso lá na TV e eu dou um jeito. Todo ano eu tô lá na reunião das mães de crianças com deficiência. Com as reivindicações, com os choros, com os aplausos, com o que for. Mas a gente tem que mobilizar, né? Não pode se render. Você acabou de falar o que você não sabe o que é o dia de amanhã, né? Mas o que você espera? O que o coração da mãe Larissa espera pro Théo, vendo ele hoje, nessa alegria toda, nessa reabilitação toda, que respira? Eu não espero que o meu filho sente, ande, fale. Eu já descansei desses sonhos. Eu já descansei deles. Eu só quero mesmo que ele seja feliz como ele é, que eu acho que ele é bastante. E eu quero que ele não sofra preconceito, sabe? Eu quero que ele seja respeitado com as limitações que ele tem e reconhecido com os potenciais também, que ele tem, que são muitos. Então, quando alguém para numa vaga que não é pra aquela pessoa, quando alguém pergunta o que é que ele tem? Tem tanto jeito, né, de abordar, as crianças entendem. Eu acho que é mais amor, mais empatia, mais evolução mesmo de cada um de nós. E eu não condeno quem não tem essa postura correta, porque até outro dia eu também não tinha. A gente não é educado pra conviver com o diferente, né? Com o que não é padrão. Por isso é que eu acho que as escolas precisam mesmo fazer um esforço e receber esses meninos. E colocar essa data do lado do que tem vida típica, porque eles também vão aprender com o meu. A gente vai ter uma sociedade melhor, né? Com mais troca. E aí o que acontece? Esse respeito e esse olhar mais generoso e mais de mãos estendidas eu não tive. Porque eu vim de escolas onde esses meninos não existiam. Pracinhas onde eles não apareciam, né? Então agora o que eu espero é que a gente caminhe em relação a isso. A gente tenha uma vida mais coletiva, com mais harmonia. Pro meu menino não ser vítima de preconceito. Eu só desejo isso pra ele, assim, que ele seja acolhido. Se ele for acolhido, ele dá conta do resto. Ele dá conta. Nath, quer completar ou vai chorar? Não, eu tô pensando aqui o que eu vou falar. Porque a gente que tem dois meninos, né? Típicos, assim, dentro de casa, com todas as potencialidades. E dá trabalho, né, Dani? Você tem dois também. A gente fica nessa loucura. E aí quando você vê a luta da Larissa e de outras mães. Mães de consultório. Mães que estão aí com diversos desafios. Essa mulher, ela tem que ter... É uma garra que você fala que não sabe de onde vem. E muitas vezes ela fica sozinha, né? Então ela tem que lutar o dobro porque os pais abandonam. Ó, tem uma pesquisa do IBGE que mostra que de cada 10 pais, quando descobrem que o filho tem deficiência, 8.2 vão embora. Eles não querem os filhos. Então são muitas mães solo. São muitas mães solo. E eu recomendo um TEDx, que é uma palestra que chama... Ela fala assim no final, seja aldeia, seja rede. Chama a solidão das mães especiais. Todo mundo podia dedicar 15 minutos e entender. O que a gente vive e o que a gente espera. Pode ser muito doído e pesado. Mas pode não ser. Se a gente tivesse a rede ao redor. Sabe? E é triste, né, a gente saber que os pais abandonam, né? Quando a mulher mais precisa, quando o filho mais precisa, os pais vão embora. Porque eu falo que muitas vezes, por mais participativo que o pai seja, o pau quebra na mãe, que é a mãe que dá banho, faz tudo, na maioria dos lares. E quando o pai abandona, a mãe se vê completamente sozinha ali, né? É uma coisa muito difícil de lidar. Porque muitas vezes é no pós-parto, às vezes quando o menino começa a andar. E você não tem aquela presença que poderia te dar todo o apoio. É um apoio pra tomar um banho descansada, né, gente? Tomar um banho com calma. É, a gente precisa de um tempo. E precisa de uma mão estendida pra isso. Hoje eu pensei, será que eu trago ele comigo e boto no cantinho aqui, atrás das câmeras com os meninos, que eu tenho certeza que ele ia ser super colaborativo. Que ele entende tudo plenamente. Mas daí eu achei que ia ser cansativo pra ele e já dei um telefonema que já resolveu. Falei com minha cunhada e com meu irmão, posso deixar aí com a tia Fábio e com o tio Leleco? Traz, traz, que nós vamos fazer uma cabaninha. Com sorriso e a cara ótima. Entendeu? Então é isso, assim. Precisa ter uma rede, gente. E não é só pro socorro. Na hora que precisa ou tem que trabalhar ou alguém me socorre, não. É assim. Pra dar amor. Sabe, deixa ele comigo às quatro horas, vai tomar um chopp, vai respirar. Vai pensar em alguma coisa que não seja luta, que não seja dor, que não seja dificuldade. Porque senão a vida fica muito pesada, né? Na hora que você tava falando da Larissa, só pra gente terminar, eu ia até te interromper. Que você fala assim, essa força que você não sabe de onde veio. Que bom que é minha amiga. Que orgulho, né? Que orgulho. E eu quero falar também que esse trem de ser forte o tempo inteiro não existe, não. É óbvio que a gente desaba mesmo e tem que desabar e merece e pode. E quando a gente achar que não está dando conta, existe uma coisa maravilhosa na vida que se chama psiquiatra. Existe, sabe? O que é gente que estudou ciência, remédio eficiente. Eu tomei por muito tempo. Não contei que eu fiquei na beira de um quarto escuro, quase me rendendo. Teve um dia que a Viviane Possato, repórter, nossa amiga, falou Não tô gostando desse olhar parado. Não estou gostando. E eu fui. E tomei por uma boa temporada. Aí fui diminuindo, diminuindo. Hoje já tô livre. E se precisar voltar, volta também. Porque, gente, é difícil. É danado. E enquanto tá no psiquiatra, também fazer uma psicanálise aí com psicólogo é bom demais. Tem pelo SUS, tem pelo plano de saúde. Dá pra fazer. Dá pra fazer. A gente tem que se ajudar. Porque senão, quarto escuro puxa mesmo. E ninguém quer, né? Obrigada. Mais uma vez. Quem quiser acompanhar a Larissa aí nas redes sociais, jornalista Larissa Carvalho. E é Natália, arroba Natália Bini e Natália com H. É isso. Obrigada a você pela companhia e até o próximo encontro. E Thelma, beijos para todas. Até a gente. Fofura. Tchau. Tchau.